A Pequena Aranhita Mas veio a chuva e atirou-a para o quintal O sol apareceu e secou tudo em redor E a Pequena Aranhita foi ter com o seu amor A Pequena Aranhita trepou pelo beiral Mas veio a chuva e atirou-a para o quintal O sol apareceu e secou tudo em redor E a Pequena Aranhita foi ter com o seu amor A Pequena Aranhita foi ter com o seu amor A Pequena Aranhita foi ter com o seu amor A Pequena Aranhita foi ter com o seu amor E aí